oi pessoal né que eu fiz ó lembrava desse show? então tem uma chitati linda 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 que eu fiz tá? vamos lá, olha que chitati linda né? tá, vamos para a chitati ah tá, essa daqui é a cidade eu vou pegar um frango aqui tá pessoal ok eu vou pegar um frango de sangue fresco gente, 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 gente mas que gritaria é essa? só porque eu peguei o beristir? ó, aqui grandes coisas vampira olha aqui, sangue roxo fresco sangue roxo sangue fresco nossa, a dor da minha chitati tá suando muito tá mas isso é muito bom sol é sinal de que o remédio está fazendo tá desculpe quando assiste a interferição de jogar né tá eu vou lá na minha casa e você só perceberam que não tem pessoas só tem animais eu vou aqui né vamos continuar andando e eu vou embora porque como a dona Leucádia foi infectada essa é uma resposta que só verei detetive verei tem pra você porque agora vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo dar pessoal Vamo dar pessoal Vamo Você também Aham A escola de genios De segunda festa Sete e meia da noite Vamo 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 Não aguento Ale As Vamo 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 Vamos para aqui Vamos lá Vamos lá, vamos subir Eu sou o cara que canta como aqueles cantores Segura esse agudo Segura esse croque Nota 1 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Na minha casa A gente vocês não conheceram né Vai conhecer agora E quem tirar o microfone do pedestal Será o próximo a bater no recorde Papai Maneiro Não fez vídeo Eu acho que ele ainda está dormindo Vamos lá Agora vocês vão conhecer a minha casa né Que dá para fechar aqui a minha casa Dá para fechar aqui a minha casa Eu sou o cara Que sabe boa Não é uma casa pessoal É um prédio Eu sou o cara Por favor, volte Um cara Eu amo o meu Eu não esqueci Eu sou o cara Não tem sombra Meu papai Maneiro Só que eu sou o direito Desculpa Mas tinha alguma coisa O sucessor já está entre nós É mais perto do que você pensa Pensa Aqui é o meu quarto Tem uma cama, uma coca, coisa com pressa Um relógio Aqui é o filho que ele fez na porta Porque ele é um menino É um burrinho O Pini Esse é o Billy Esse é o Billy O meu burrinho tinha estimação Agora está na hora de conhecer o sonho Essa aqui é a Sofia A Belinha E a Nina Eu tenho um nome Mano, quem sabe que eu tenho um burro E meus cachorros comem um burro Vamos lá Vamos subir Vamos lá em cima Não é que vocês viram em cima Olha isso Para de latir Tudo isso por essa pródiga curtir Olha A gente não tem tudo isso 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 Mas espera aí Deve ter alguma coisa que a gente possa fazer com o dinheiro que a gente tem A gente tem Nossa mental Fica calado em juniões de trabalho Ah Espera aí Desculpa Olha Olha Eu vou destruir as frutas Finalmente Você quer essa casa Papai Maneiro Quantas vezes a gente ouviu o Edgar cantando O Chapo Vox nem finge mais que está prestando atenção Vou entregar uns envelopes Cheios de dor e sofrimento Achocolatado, grátis e cerveja, leite quente até o final do ano Olha Está funcionando Espera aí Tchau tchau pessoal